E aí pessoal, mais um vídeo StarCraft 2, agora no mapa Part and Parcel, jogando com o Suan no level 77. Jogar com o Suan é meio complicado nesse mapa, pois vocês sabem que ele tem uma evolução um pouco demorada. E esse mapa assim, você precisa, você tem um tempo correndo, então você precisa desenvolver o mais rápido possível, né? E precisa coletar as peças necessárias para poder prosseguir com a missão principal, né? Então com o Suan assim, você vai sentir um pouco de dificuldade, né? No começo. Assim, no modo normal, apesar de ser um pouco difícil, você até que consegue assim se virar mais ou menos. Mas eu já afirmo que não é assim muito fácil não. E assim, em contrapartida, vocês podem ver que o meu companheiro é o Vorazon, né? Que também tem um desenvolvimento um pouco devagar. Tudo bem que tem os Dark Templar, mas só que eles também não são tão... como é que fala? Eles não são tão efetivos caso tenha Detector por perto, né? Então, realmente eu não sei se a gente vai conseguir fazer bem essa missão. Então, o desenvolvimento assim é... É você focar o máximo de peão, né? Deixar até o limite de 21, conforme vocês estão vendo lá no centro de comando. Eu já coloquei esses bots pra melhorar ou aumentar a produtividade do Vespine Gas. De cara, você já faz o Factory, né? Por aí, depois... Vocês sabem que no Swain ele não utiliza o Barrax. Então, eu coloquei mais também pro... pro meu companheiro. Os bots. Então, eu não vou ter essa preocupação com falta de gás. Aí, depois disso, é bom você já fazer o Engineering Bay. Pra ter algumas defesas. Mas vamos fazer também o Supply. Vocês podem ver que aparece o contador de tempo. Assim, 2 minutos e 30 segundos, né? Então, esse mapa, o ruim é disso. Você, assim, em pouco tempo, você já tem que fazer tropas. E não são qualquer tropas. Vai ter que fazer tropas que são um pouco fortes. Por quê? Pra você fazer a coleta desses... Desses materiais. Ele fica situado em alguns pontos em que tem até que... Tropas um pouco fortes. Bem preparadas. E pra piorar ainda. Tem missões secundárias, né? Que são dois trens. Que circulam, assim, duas vezes no mapa. Isso aí também atrapalha um pouco. Pois você mal desenvolveu a sua base e suas tropas. E já começam a vir essas missões secundárias, né? Então, vou falar que não é fácil assim com o sua, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer. E fora que as tropas do Swan, eles são caros, né? Pois são estruturas mecânicas, né? Então, eles são caros. Os tempos estão quase chegando. E esse não é o tipo de lugar que você quer morrer em. Ó, um minuto. Acabei usando aqui o especial do Swan. Que vem seis robôs do espaço. Aí vou colocar aqui em cima pra... Pra fazer a coleta de peças. E com o outro eu já vou focando em Supply, né? E tem esse Laser Drill. Parece que ele ajuda um... Ajuda. É, ele ajuda. Não vou negar. Mas isso aqui ajuda dele. O Laser dele é um pouco fraco. Mas vale a pena você fazer os especiais. Fazer os upgrades pra você ter o... Destravar os especiais mútuas agora. Que eu já mostrei também em outros vídeos anteriores. Ai, caramba. Já mandou. Bom, a gente ganhou assim um pouquinho a mais de tempo, né? Então deixa eu... Nesse meio eu tenho que fazer as tropas. Fazer o Starport. Eu aproveito pra fazer dois, né? Pra ter as naves e o Science Vessel, se eu não me engano. Ai, as tropas que eu decidi... Que eu optei. É esse Cyclone. E os Goliaths. Bom, vou atacando de longe aí pra não atacar no canhão. Aí. Mas posso falar que se eu tivesse ido, talvez minhas tropas não... Não aguentassem, né? Aí já vou na parte de expansão que também tem algumas... Algumas peças. Algumas partes. Olha o tempo. 47 segundos, né? Então, só no desespero. Então, no começo o som é muito fraco. Você viu que minhas tropas morrem assim com muita facilidade. Find their train and destroy it. That's an order. Então, você fica nessa ânsia, né? E outra, vocês estão vendo que tem o trem, assim, que já tá correndo lá em cima, o ponto em amarelo. Eu não tenho tropas, né, pra ir até lá. Então, sei lá se a gente vai conseguir. Bom, pelo menos nós conseguimos as peças necessárias. Acabei usando o especial do sua. E vamos tentar destruir o trem, né? Pra ver se a gente consegue. O cara soltou o especial do buraco negro, mas não surtiu efeito. Ele tem que usar aquele outro especial que congela, né, o tempo. Mas eu não sei se ele tem esse especial. O inimigo está enroute para a nossa base. Nerazim, ignite suas pedras. Ai, falta até um pouco. Vamos lá, vamos lá. Ah, morreu. Ah, conseguimos. Deixa eu fugir, né? Destruir aqui a base inimiga. E fazer minha base secundária. Beleza. E aí, vamos lá. Aí é bom você ajudar a destruir, porque se você não ajudar esse comandante com esse robô especial e morrer, pra você tentar matar somente com suas tropas, meu, eu já fiz isso aí uma vez, eu acabei ignorando, a gente morreu assim e não conseguia dar conta, então enquanto tiver o robô, manda tudo que você tiver de tropas pra ajudar, porque se você deixar esse robô morrer, aí já era. Bom, o chato do Swess fica fazendo esse supply, porque ele não sei, ele demanda muito supply, acho que isso eles tinham que reduzir um pouco. Então quando você tira o Starport, é bom você já tirar o Science Vessel, que ele faz a cura das suas tropas. Então eu já tô fazendo mais uma comandante com o Science Vessel. E olha o desespero né, agora 2 minutos e 30 segundos de novo, e a gente tem que ficar lá coletando as peças né. Então é bom você fazer esses outros upgrades adicionais. Ah, eu acabei utilizando o especial do Swess. Nós passamos o ponto de half way, os Balaius estão se juntando. Os alias estão sendo atacados, não apenas. Eles podem explorar e reportar. Não tem excesso de minerais. Ah, parabéns, comandante. Nossa base de alias está sendo atacado. Cara, acho que se não tivesse esse especial do Swess, meu, acho que não ia dar muito certo. Porque as tropas assim morrem com muita facilidade. Fora que demora também pra fazer né. Viu, morreu. Vocês sabem que aquele especial do Sun, eles são temporários né, mas aí não dá. Acabei usando aquele especial do laser concentrado. Não tem excesso de minerais. E pra piorar assim tem o trem. Ah, nem sei se eu vou conseguir ajudar. Mas vamos lá. E o tempo assim correndo né, 2 minutos, 30 segundos. Então, cara, essa é muita pressão né, você tem que fazer tanta coisa. Eu ainda nem consegui desenvolver minha base, as minhas tropas. E vem essa missão secundária pra piorar. E esse contador de tempo, então, putz, um som assim você vai sofrer né. Fora os ataques que vem na sua base. Então, meu, o negócio não é fácil. É, não sei se a gente vai conseguir destruir o trem. Ae, o louco, conseguimos. Maravilha. E pra variar tá vindo o ataque na nossa base. Ah, vou deixar o cara segurar porque, mano, preciso pegar as peças primeiro pra gente ganhar tempo. É, ganhamos mais 8 segundos. Mano, essa pressão de tempo assim, cara, enche o saco. Eu estou enviando uma entrega especial agora. Poderia ser como Warmot. Aí eu usei o especial do Senhor, que vem em 6 robôs adicionais. E até agora não consegui tirar o Thor. Aí eu usei o especial do laser concentrado, que ajudou né. E aí eu usei o ataque. Nossa, 24 segundos. Putz. Deixa eu avançar aqui antes que a gente... Ae, que beleza. Se você se encontrou, a sua co-operação é apreciada. Eu estou fazendo as preparações finales para os Balaios do Descobre. E esperamos que você estivesse lá em breve. E aí eu vou aproveitar ao máximo né, avançar na base inimiga, pois antes que os meus robôs, né. É, já era, os robôs deles já morreram. Os inimigos vão estar em breve. Não é suficiente. Nosos alias estão sendo atacados. E tem uma base aqui em cima né, mas... Eu não sei se eu consigo, né, destruir ela. Por enquanto eu não vou destruir porque ainda estou fraco né. Então, espera eu tirar um pouco o Thor. Aí sim eu foco em destruir toda a base inimiga. A gente quebra, eu vou fazer algumas defesas aqui no centro de comando. E que bom né, que o inimigo ele está indo na base do meu colega né. Com tanto que não seja na minha base, tá bom. Eu vou ajudar aqui para destruir o inimigo. Lógico híbrido. Acontece! Estou meio destravando porque vou ficar parado assim esperando ele, então não dava. Só mais um pouquinho. O tanto de supply que eu fiz, e ainda está no 158, então... Cara, isso aqui é bem uma chateação, né? E ainda não tenho o Thor, pra variar. Ainda estou falido, sem dinheiro. Deixa eu soltar aqui um especial do laser. E o especial do laser exclusivo. Não deixe o lixo. Faça cada minuto. Insuficiente significa gás. Nossa, estava faltando gás e nem percebi. Ae! Consegui pelo menos o primeiro Thor. E tem mais peças aqui em cima, então acho que vou ter que subir pra cá. Então, de tropa, eu coloco o Cyclone, os Goliath e os Thor. Esse Thor destruído, você consegue reparar ele. Então, se você clicar aqui... E você vê que não é nada de graça, né? E você vê que não é nada de graça, né? Ele demanda gás. Mas tá bom, é... É 136 de gás, então... Vale a pena, né? Vale a pena. Aqui nós vamos. Vamos lá. Usei aqui o especial do Swamp, né? Que vem dois robôs novamente. Ele, assim, é um... É um ótimo quebra galho. Ajuda bastante. Não há uma peça. E novamente, né? Tem o tempo correndo, dois minutos e quarenta e pouco. E a gente tem que coletar mais peças. Não há um peça. Bem, você poderia olhar isso? Nós temos o suficiente para o lançamento. Ae! Conseguimos coletar. Teste de segurança ainda está a continuidade, então fique paciente. Ah, o cara usou o especial da VoraZone. Coloca aqui o laser concentrado. Ah, o cara usou o buraco negro para paralisar as tropas. É, agora já tem uns 5 TOR, mais ou menos. 2, 3. O Baleus está indo para ela. O Baleus está indo para ela. E já atingimos aqui o limite de tropas. Eu vou te falar que foi fácil. Vocês viram que estava assim, naqueles 30 segundos, 20 segundos e a gente conseguiu se virar, né? Deixa eu instaurar aqui o Goliath. Não, o Goliath não. O Thor. E a gente está quase terminando esse aqui, o último inimigo. Só mata ele e a gente já finaliza. Aí eu vou usar aqui o especial do laser explosivo. Aí. Só mais um pouco. Ae. Terminamos a missão. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhe-se. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. E valeu. Inscreva-se no canal.